Música Amém. Ainda não, ainda não é Não é nada mais Quando eu te ensinarei Ainda não, ainda não me sorpreende Isso aí é o amor Isso aí é o amor Ainda não, ainda não me sorpreende Isso aí é o amor Para eu te ouvir O que é isso? Assobased emão para maneuver. Rude e você onde está e de نے queusive. O seu primeiro dinheiro maravilhoso. Você está aqui bem, e você está aqui bem. Eu não sou qualquer coisa, eu não sei. São aqueles diferentes� Although você está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.